A condição estrada A dificulta o povo, o agricultor Cira, o transporte, o produto local, o bar mercado. A comunidade de Sucurrafu, Domingos Soares, a comunidade de Durantene, preocupa com a condição estrada, liga Sucuba, posto a Chábeno, Lete Forró. A comunidade de Sira é difícil atuação para transporte, rodilor e produtos para o mercado. Também o Sucuba-Guverno, a Tuhalo-Rehabilitação Estrada Refere, pode facilitar a comunidade. a comunidade de Sira é difícil atuação e atualmente o órgão oldest curatedol . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL